Olá, amigos do meu canal, aqui eu vou fazer um pedaço de uma música aqui do Alberto Carlos, que fala do meu Jesus. Tudo que fala do meu Jesus, eu digo amém. Porque ele é senhor do senhor, rei dos reis. Presta atenção, eu vou fazer com o meu violão aqui, ó. Vou fazer hoje com o violão, não vou fazer com o teclado. Um abraço para todo mundo aí, se inscrevam no meu canal aí, tá? Dá um likezinho aí, tá? Um joinha aí. Que Deus abençoe a todos. Senhor, quem sou eu pra que entrei em Tua morada? Mais um fio de Tua luz numa teia quebrada Ilumina uma vida pra sempre, Jesus Um abraço a todo mundo aí E Deus abençoe a todos.